O que é a vida de Alves? Falar da vida Alves não é uma tarefa tão difícil assim. Uma pessoa muito boa, forte, sempre alegre, comunicativa, focada na família. Essa é a imagem que ficou na minha lembrança, da minha tia. Além de todas essas qualidades, ela foi uma líder de classe, sempre pensando em preservar a memória de todos os artistas que conviveram com ela e que vieram depois. Isso foi um fato marcante na vida dela. Então, o que eu posso dizer é que a saudade é muito grande.